Olá Glamurosas, tudo bem com vocês? Eu vim com um vídeo de comprinhas, tá? Só que essas comprinhas não vão... não vou tá postando acho que essa semana, porque senão vai ficar muito vídeo de comprinhas um perto do outro, porque semana passada acho que já postei dois, se não me engano, e sexta-feira eu não postei nada segunda-feira também não postei nada, vocês devem ter visto, eu coloquei no Facebook, coloquei no Instagram que meu cachorrinho faleceu, e eu ainda tô muito triste, e não vou falar nada agora, porque ainda tá sendo muito difícil aceitar tudo que aconteceu. Agradeço a todas e todos que me desejaram boa sorte, melhoras pra ele, e também que rezaram, que oraram muito, que me deram muita força. Agradeço a todas, tanto nas redes desconto aqui no YouTube também, aqui no canal. Agradeço a todo mundo que me desejou uma palavra amiga, me desejou força e pra passar por essa fase aí que eu passei nesses dias com ele. Não vou fazer nenhum comentário agora, porque senão já sabe né, vou mais pra frente pode ser que eu venha fazer um vídeo e falar do que que ele faleceu, do que aconteceu no decorrer desse tempo todo que eu fiquei agora, que só agora que agravou mesmo a doença. Acho que já podia ter, acho que já vinha isso de semanas e semanas mas mais pra frente pode ser que eu venha fazer um vídeo, mas vi mesmo só pra agradecer que eu ainda tô muito assim muito triste mesmo. Não tinha postado nada na quinta-feira que ele começou a ficar desse jeito, mas eu não postei nada, na quinta não foi na quinta-feira. Então na quinta-feira eu não postei nada em Instagram, não comentei nada, só fiz esse comentário do meu cachorro mas eu também não postei nada, eu vim postar alguma coisa, acho que foi no sábado que eu viajei pra casa da minha sogra com meu marido, que foi aniversário deles dois, minha sogra fez dia 30 de maio e meu sogro fez dia 23 de junho, e aí meu marido queria ir muito lá e eu não tava em condições de ir, mas eu acompanhei ele na viagem, chorando muito, mas acompanhei ele, mas é assim, a gente tem que passar por muitas coisas na vida né é percas e ganhos né, mas mais pra frente pode ser que eu venha fazer um vídeo e falar tudo que aconteceu como foi que aconteceu, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer né, então tá, e esse vídeo agora eu vou e o cachorro não era nem meu, era do meu filho, bom, mais pra frente eu faço um vídeo e falo tudinho pra vocês tá é, como que a gente fez pra ter o cachorrinho com a gente, qual foi o procedimento, tudo certinho mas agora um vídeo de comprinhas tá, eu ainda tô muito triste mesmo, em outros vídeos também que eu vou fazer não vou tá muito assim alegre, porque me lembra muito, ainda mais aqui no quintal, que ele ficava muito no quintal então mas eu quero fazer vídeo de resenha de batons tá, de batom Queen, Maybelline, Felicitar, que tão me pedindo muito eu resenhei ele, resenhei não, fiz swatch deles no blog e quero fazer agora em vídeo também, porque tão me pedindo vou fazer todos os produtos que eu tenho, mas calma, glamourosas, calma, que eu vou fazer tudo conforme der, entendeu hoje eu vou fazer esse vídeo de comprinhas, sexta-feira eu não pus nada, porque aconteceu isso e segunda-feira, hoje, eu também não postei nada, aquela pinta tá postando, não postei nada então não tem vídeo pra vocês, vou ver se eu consigo postar alguma coisa na quarta-feira, agora esse vídeo que eu tô fazendo hoje, é dia 29, então eu não vou postar agora, vou postar mais pra frente esse vídeo então lá, acho que pra julho, pode ser que vocês vão ver esse vídeo agora nós vamos ficar muito vídeo de comprinhas no canal, um perto do outro eu vou resenhar batons, muitos batons, paletas também, da Fenza, muitas paletas que eu comprei eu vou tá resenhando em vídeo pra vocês também, vou fazer uma resenha do meu celular pra vocês dos meus, eu vou mostrar meus aplicativos, que era pra mim ter postado, mostrado esse vídeo antes de hoje namorar, só que não deu então eu vou fazer vários vídeos pra vocês, muitos vídeos legais, porque eu tô de férias mas, vocês tão vendo, no decorrer dos meus vídeos, não vou tá muito, assim, alegre, tá vou vir fazer os vídeos pra vocês, porque eu sei que vocês merecem e não quero também deixar o canal sem vídeo porque fica uma coisa meio, assim, uma coisa desorganizada porque é segunda, quarta e sexta, aí eu deixei de postar na sexta e deixei de postar hoje, dia 29 aí já fica uma coisa já mal organizada aí já acaba saindo da rotina tudo aí você acaba de deixar de gravar na sexta aí você acaba de deixar gravando aí você acaba abandonando o canal porque foi isso que aconteceu um certo tempo eu fiquei quase um ano sem gravar vídeos sem postar nada só assistindo aí você acaba abandonando com as coisas que vivem acontecendo na nossa vida então você acaba deixando de lado as coisas que você gosta de fazer por outras coisas que acontecem na nossa vida então eu até pensei em parar de gravar vídeos por enquanto, por causa desse caso desse acontecimento que houve comigo com todos aqui em casa e eu pensei em parar um pouco dar um tempo, assim, no canal, no blog até no Instagram mesmo que eu gosto de postar muitas coisas no Instagram vocês sabem mas eu vou dar continuidade eu pensei muito eu vou dar continuidade porque aí também é uma coisa que vai, tipo, refrescar minha mente vai deixar minha mente ocupada eu não vou ficar pensando muito no que aconteceu, né então eu vou gravar vídeos sim vou dar continuidade no canal eu tava pensando em parar não desistir eu tava pensando em parar um pouco eu tava até conversando com a Van ela também faz canal aqui no YouTube um beijo, Van, pra você muito obrigada pela força pelas palavras de... de... pelas palavras de carinho que você me deixou que a gente conversa muito pelo Whats eu e ela então eu tava até pensando em parar ela falou até me deu força não, amiga para mesmo porque é bom também e mudar também daqui da casa sabe mas eu vou se vocês também quiserem eu posso até fazer um vídeo e falar tudo mas se vocês também não quiserem eu não faço porque esse vídeo é de comprinhas eu já tô até falando coisa que não era pra falar falando até demais mas aí eu vou dar continuidade vou continuar fazendo os vídeos porque é uma coisa que eu gosto e eu sei que muitas de vocês também gostam vou fazer muitas resenhas porque eu tô de férias volto só dia 13 de julho então tem muitas coisas pra estar acontecendo daqui pra lá muitos vídeos pra gravar muitos postos pra fazer, tá? então eu vou mostrar pra vocês agora eu comprei umas peças de roupas é vídeo tudo misturado, tá? não vou fazer só vídeo de comprinhas fechas porque eu errei num vídeo que eu fiz atrás aí que eu fiz vídeo de comprinhas fechas e não era comprinhas fechas foi umas comprinhas que eu fiz pro meu filho e pro marido de roupa mas não tem nada a ver de comprinhas fechas acabei misturando as coisas mas relevem aquele vídeo lá foi só vídeo de roupas pro filho e pro marido algumas coisinhas só nem comprei muita coisa de roupa pra mim comprinhas fechas é quando você mostra muitas roupas da hora aqui no vídeo pra vocês, né? eu acabei misturando as coisas mas eu vou mostrar algumas blusas algumas roupinhas que eu comprei pra mim uma calça que eu comprei pro meu filho foi pro meu filho não, pro meu marido e foi poucas coisas já vou começar já com as roupas, tá? eu comprei essa leg aqui pra mim fazer academia tá? eu comprei na Demanos quem mora aqui em Campinas, ó essa loja aqui, ó é Demanos, ó tá? eu comprei essa semana agora semana passada eu comprei pra mim fazer academia eu paguei acho que 15 reais 14,99, 15 reais é esse pano aqui eu não tinha nenhum uma leg dessa cor ó eu nem experimentei pra ver se vai ficar bom legal é o tamanho M mas vamos ver se vai ficar bom, né? espero que fique legal porque senão eu vou ter que ir lá trocar e é uma leg normal, tá? uma leg 14,99 aí comprei essa blusa também na Demanos agora tá um frio de lascar aqui em Campinas e aí eu comprei essa blusa que eu achei muito fofinha ela dentro ela é tipo assim não é flanelada é tipo é bem maciozinho esquenta aí eu comprei essa aqui tinha branca tinha creme e aí eu comprei essa daqui, ó ela é normal ela vem com os detalhezinhos assim, ó acho que dá pra vocês verem, ó ela é muito bonita ó e eu achei super em conta eu acho que ela eu não tô com a nota dela aqui mas acho que foi 15 se não me engano foi 15 reais ou 24,99 não lembro e ela é assim, ó aqui é uma blusa normal e o tamanho dela é o tamanho dela é é P eu comprei P minhas blusas eu gosto de comprar P ou M tá? não gosto de comprar maior porque às vezes fica muito larga eu tenho que trocar essas coisas na Selle tem uma loja aqui em Campinas é Selle eu acho que muitas de vocês conhecem quem conhece também é a Claudinha ela já fez compras na Selle se não me engano eu acho que foi na Selle me corrija, Claudinha um beijo pra vocês saudades, amiga e essa loja tá toda em liquidação tudo com 20, 30, 50% de desconto e eu fui lá na sexta-feira de manhã antes de viajar e eu comprei essa blusa aqui tinha ela branca a manga dela acho que ela fica apertadinha e soltinha ela é assim, ó vermelho com tomate uma cor de tomate muito linda e ela é uma blusa tá falando que é ampla e eu paguei R$29,99 nela R$29,99 e eu achei linda linda, 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 linda eu não sou de comprar roupa assim pra mim mas eu tava precisando de blusas e tô precisando de blusas de manga comprida pro frio que eu não tenho eu só compro blusa de manga curta assim, ó então eu tô precisando comprar umas blusas de manga comprida pro frio que às vezes você sai independente se tá frio ou não é sempre bom ter uma blusinha de manga comprida pra você sair à noite aí eu vi essa daqui eu não sou muito de blusa de bichinho essas coisas mas eu vi essa daqui eu achei uma gracinha e comprei olha só que fofa ela tem a gola preta tá deixa eu dar um ela tem a gola assim preta ela é toda de coruja olha só que lindinha eu não sou muito fã de coruja assim de essas coisas de bichinho e roupa mas eu achei muito fofa essa daqui e ela ela é abre toda na frente ó ela é curta ó ela é assim ó ela é muito fofa eu não vou gravar vocês vão me ver gravando vídeo com ela ainda eu achei muito bonitinha assim pra sair pra ir a algum lugar achei muito bonitinha ela ó ó assim ó ela é toda de coruja tanto atrás quanto na frente e eu paguei nela 59,99 ó tá essa aqui não tava na na promoção tinha bastante promoção eu acabei não pegando de promoção é e essa aqui é da marca That's It's acho que é isso aqui ó assim ó mostrar pra vocês é dessa marca aqui tá a outra também é a outra é da marca Leaf Style coisa assim aí tá terminando já essa aqui é a última blusa que eu comprei na Selle e essa é da marca Sweet essa daqui e eu vesti essa daqui e eu achei linda essa daqui ó ela é assim toda de flor e borboleta na frente ó curta também todas elas são curtinhas ó a manga é branca eu achei fofa essa blusa atrás ela é branca mas ela é muito transparente ó não sei se dá pra vocês verem ó ela é muito transparente dá pra usar com topinho uma blusinha de alcinha ó achei muito linda e essa aqui tava na promoção e eu paguei ó 29,99 de 39 por 29,99 eu achei muito linda eu depois eu vi outras blusas lá só que eu já tinha gasto muito né deixa mais pra frente por enquanto tenho essas três comprei mais aquelas duas que mostrei pra vocês que vocês vão ver o vídeo ainda eu vou estar lançando o vídeo acho que essa semana nossa minha hora isso começou a irritar agora e aí eu comprei essa calça pro meu marido que eu achei muito, muito, muito em conta que é até da Biotipo e vocês sabem que Biotipo não é baratinho ó é da Biotipo ó viu que esse detalhe aqui e é linda ele ainda não viu ele vai fazer aniversário agora dia 7 de julho eu vou dar essa calça mas apesar que tem uma blusa que eu pendurei no armário mas outras coisas eu comprei pra ele tudo no dia do aniversário dele ó eu comprei essa calça pra ele ó da Biotipo ó ele é linda ele é clara eu ele não tenho acho que ele não tem nenhuma calça toda clara ele tem uma calça escura mas com detalhe clarinho assim na coxa mas assim ele não tem normal assim ó a frente dela ó peraí ó aqui assim ó assim ó normal atrás os dois bolsos ó ele não gosta de bolso muito grande e sabe vocês agora vão morrer de quanto eu paguei essa calça ó de 89 por ó 59,99 eu achei muito barata a moça do caixa até falou nossa como essa calça tá barata e da Biotipo vocês sabem que Biotipo é marca boa e cara né aí eu comprei essa calça pra ele agora vamos com cosmético algumas coisas que eu comprei de maquiagem tá deixa eu baixar aqui a câmera tá eu sou americana eu até tinha comprado um pra mim pra minha sogra só que acabei esquecendo de levar pra ela foi uma correria na sexta-feira pra sair e aí acabei esquecendo de levar pra ela esse hidratante paixão eu paguei 13 reais na americana muito em conta e ele é maravilhoso o cheiro dele é muito bom esse aqui é o inspiradora 13 reais e eu comprei esse aqui que é o roxinho ó eu tinha comprado o branco pra ela e o roxinho pra mim ó e esse aqui é um irresistível ó e é muito cheiroso nossa muito bom quem tiver oportunidade de comprar esses creme corporal e o usolinho também é gostoso só que eu nunca experimentei o usolinho tive muita vontade de experimentar de comprar pra experimentar mas nunca comprei pra experimentar mas aí eu vim na americana tava 13 reais e eu comprei dois na hora que eu tava indo pro caixa deu a louca aqui e eu comprei aí eu tava atrás de do pincel da Vult eu fui na Sumire mas esse aqui eu não comprei na Sumire eu comprei na Espaço eu comprei na Espaço esse pincel aqui da Vult ele é de esfumar eu pensei que era o número 18 mas é o número 15 ó é aquele tipo rabo de cavalo ó o número 15 aí assim ó ó pincel esfumador e aquele tipo rabo de cavalo mesmo ele é maravilhoso esse pincel ó eu estava querendo ele há muito muito, muito, muito tempo só que eu pensei que era o número 18 mas era o número 15 e nesse nesse aqui eu acho que eu paguei 13 reais eu comprei na na Espaço esse na esse esse pincel que vê ai não tem aqui pincel Vult 13,90 tá 13,90 aí na Espaço eu comprei esse lápis aqui ó da Vult lápis pra sobrancelha eu comprei esse lápis aqui pra sobrancelha normal universal eu paguei 10,99 tá tava precisando pra arrumar mais sobrancelha que eu usava um da Intense mas o meu da Intense acabou de tanto que eu usei aí eu fui na Espaço e eu comprei aquele pincel essas coisas aí eu vi esses batons aqui ó ai meu Deus vocês eu falei que eu não ia fazer mais compra mas não adianta né aí eu vi esses batons aqui da Vivai olha só eu comprei 4 da mate daquela cobertura agora que tá tá todo mundo agora todo mundo tá fazendo batom mate né eu comprei o Glamour que é essa cor aqui ó deixa eu ver se vai dar pra me tirar aqui pra vocês verem ai não vai dar ai não vai dar amorosa porque o tempo vai ó mas ó essa cor aqui ó eu vou fazer resenha em vídeo pra vocês tá ó essa cor aqui Glamour esse vermelho aqui ó e nesses batons eu paguei R$12,90 ai eu comprei esse aqui que parece muito com frufru ó é da marca Vivai muitas de vocês conhecem essa marca ó tá é Vivai a marca Vivai esse roxinho eu comprei esse aqui o rosa meninas eu fui na na espaço pra ver como é as coisas fui na espaço pra ver uma coisa acabei achando outra ai eu comprei esse rosa lindo e comprei esse aqui parece assim um laran um salmão a cor dele é 6 esse é a cor 6 o lilásinho é a cor 2 esse aqui é a cor 4 e o mais escuro é a cor 1 eu vou fazer resenha em vídeo pra vocês tá não se preocupem e ai a moça falou lá pra mim ai você não quer comprar levar reparador não sei o que eu comprei dois reparador da Inoar ó daquela marca Inoar tá eu comprei dois um de óleo de argã e o outro de macadâmia eu paguei em cada deixa eu ver em cada eu paguei acho que foi 5 e pouquinho viu 5 e pouquinho pra passar nos cabelos tá vamos ai eu fui na Sumire eu fui na loja Sumire ó e achei esse negócio aqui pra fazer topete olha só que legal eu achei paguei 9 reais ó 9 reais eu achei muito da hora tinha mais coisa lá só que eu tava com pressa ai eu comprei esse negócio aqui pra fazer vem 2 tá eu comprei outro pó da Felicitar pra mim porque esse pó da Felicitar é muito bom eu comprei eu mostrei pra vocês em vídeo eu comprei na Corum esse eu comprei na Corum ó que é dessa embalagem aqui deixa eu ver pra mostrar pra vocês ó eu paguei 13,95 eu comprei nessa cor aqui ó tá nessa cor aí eu comprei a base também ó eu comprei essa base da Felicitar e eu paguei 14,90 tá pra fazer um teste eu comprei eu comprei outro batom eu comprei o Vênis acho que é Vênis que fala essa cor aqui ó ó essa cor aqui tá dessa embalagem aqui da Felicitar Lux mate eu comprei essa cor aumentou os batom da Felicitar agora aumentou é 10 e os batom da Felicitar aumentou não dessa vez eu ainda paguei 9,50 mas é 10 e pouco não era 7 e pouco aumentou é 9,50 agora quase 10 reais então eu comprei essa cor comprei essa cor aqui ó que é uma cor que você passa o batom e passa isso aqui por cima é um a moça falou pra mim o que era lá pra você passar por cima do batom pra dar tipo um brilho sabe vamos abrir pra vocês verem assim ó você passa o batom e passa isso aqui por cima aí eu vou resenhar pra vocês tudo em vídeo tá amorosas calma que eu vou fazer tudo em vídeo pra vocês eu comprei esse aqui que é o perfect kiss da felicitar também tá ó peraí esse aqui ó um vermelho maravilhoso ó tá 9,50 aumentou os batonzinhos pra felicitar eu comprei esse aqui que é o liber ó é o liber que é esse roxo aqui maravilhoso ó tá maravilhoso comprei esse aqui o matte dip da max love um que eu uso sempre tá acabando eu comprei esse aqui eu paguei 9 e pouco quase 10 reais porque já tinha acabado o meu eu comprei o da max love e por último eu comprei esse aqui da vult na cor 3 que eu não tinha e comprei eu acho que eu não tinha né que eu tô nessa loucura de comprar tudo repetido agora ai meu deus tem que cuidar rápido não vai dar pra abrir ai não vai dar pra abrir pra vocês essa cor aqui ó tá essa cor aqui é a cor 3 lindo rosinha bem bonito agora vamos para princesa eu comprei na rene na princesa eu não comprei muita coisa eu comprei na rene esse produto aqui ó que a Fernanda Magalhães mandou no insta pra mim marcou um monte de meninas marcou eu marcou a claudinha marcou um monte de glamourosas e a louca aqui eu sou a louca dos produtos de rosto e ela falou pra mim que perguntou se alguém tinha experimentado e eu falei que eu ia atrás e eu fui atrás e achei na rene tem na farmácia eu paguei R$39,99 eu vou testar é da L'Oreal Reptalift Plur Mágico alisador instantâneo da pele tratamento diário acabamento fosco vamos ver eu vou resenhar pra vocês ele depois que eu usar não agora mas diz que esse produto é que faz milagres vamos ver eu comprei na americana esse da Giovanna Baby que eu vi a Claudinha mostrando falou que é muito bom e eu fui lá comprar pra mim testar comprei no Shigling esses coisinhas de cabelo ó tá de animal print achei muito fofo eu comprei essa capinha pro meu celular que eu tô numa vibe de capinha de celular agora ó eu comprei esse aqui com a torre muito linda eu paguei R$10 nesse aqui eu paguei R$2 tá eu comprei esse aqui da Vult meu sabonete da Vult que eu não fico sem no sabonete vocês conhecem esse sabonete eu paguei R$17 e eu tô correndo porque vai acabar eu comprei esse óleo é um secante com óleo de argã hidrata cutícula da moda eu comprei eu não lembro quanto eu paguei acho que foi dois e pouquinho eu comprei esse batom da Anaconda nessa cor aqui ó foi cinco e pouquinho cada batom desse ó esse vermelho esse aqui é um roxo ó esse aqui é um outro outro roxo não é um roxo só e eu comprei esse aqui da Max Love tipo o Brum esse aqui é o Brum então é isso Glamorosa espero que vocês tenham gostado do vídeo foi rápido se vocês quiserem resenha de alguma coisa vocês deixem comentários aqui cliquem em gostei favorite o canal deixem comentário que eu respondo com o maior carinho e até o próximo vídeo é é favorite se inscreva pra receber em primeira mão